Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês o que eu recebi da Arte Madeira Joinville. São recortes e apliques que dão um charme a mais na sua peça. Vamos lá pra você ver o que eu recebi? Bom, agora eu vou abrir a caixa pra mostrar pra vocês. Eu já abri que ela vem bem lacradinha, tá? Eu já abri pra adiantar, ela vem com plástico bolha. Então ela vem bem, bem fechadinha. Então tá aqui alguns dos recortes. Olha, essa âncora. Temos aqui, é um porta-retrato com anjinho, máquina de costura. Ó, pra churrasqueira. Vamos ver, vamos ver. Ó, os peixinhos. Que dá pra fazer bastante coisa com esses peixinhos. Olha aqui, ó, pra praia. Tá? Pra você colocar numa casa de praia, fica muito bacana. Essa placa aqui, ó, pra fazer pra churrasqueira, pra fazer no churrasco. Esse também é pra churrasco. Esse também é pra churrasco, é um pouquinho. Eu vou abrir pra me ver. Então, vamos ver junto esse daqui. Olha, é um pouquinho. Ó. Então, esse detalhe aqui na sua peça, ela vai enriquecer muito a sua peça. Então, eu quero agradecer a Leia por esse carinho. Então, muito obrigada, Leia, pelo carinho, tá? Então, olha esse aqui, ó, também, ó, pra praia. Temos aqui, ó, esse coração. E aqui tá escrito Deus. Mais uma plaquinha pra... É um porta-retrato. Isso aqui é um anjo também. Vamos ver que tem mais. Olha, um detalhe pra máquina de costura. Quando você for fazer uma caixa pra costura, aí já é um detalhe a mais, tá vendo? Quando finaliza a peça, a peça fica muito mais bonita com esse detalhe. Sempre que a gente coloca um detalhe a mais, valoriza mais também a peça. Ó, bem-vindo. Vamos ver, vamos ver que tem mais aqui. Pra churrasco. Ó, o cavalo marinho, né? Ah, então são várias peças. Isso aqui, o que que é? É churrasco também. Então, eu quero perguntar pra vocês o que que vocês querem que eu gravo primeiro. Então, você deixa aqui nesse vídeo que peça que vocês querem que eu faça primeiro. Assim, eu vou fazendo as peças, tá bom? Então, fica aqui mais um recebido e vocês falam pra mim o que que vocês querem que eu faça primeiro, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição o contato da arte madeira Joinville. Caso vocês queiram, entrem em contato com a arte madeira Joinville que eles vão ter todo o carinho com vocês. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho, enche de like, me sigam no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Não. Não, não fala isso no vídeo. Não brinca com isso daí, não. É sério. Não vai pôr esse feirão, tá? Fala aí pra mim que eu esqueci. E aí? Mas você não falou que é pra falar o restante. Mais uma vez? Ah, não. Tá errado. Você já comecei errado, meu Deus. O que que tá ficando ruim? Fala onde que é pra me consertar.